Boa tarde gente, estou aqui novamente no canal para ensinar hoje para vocês uma receita de torta de abacaxi super deliciosa e super saudável gente vamos lá então para nossa torta eu vou precisar fazer essa torta primeiramente fazer uma coisa a gente vai pegar uma calda de caramelo como você faz para o pudim e vai colocar os pedaços de abacaxi assim inteiros dentro da forma primeiro passo para a nossa torta de abacaxi já vou mostrar para vocês como é que eu já volto para ficar gostando do vídeo então gente voltando aqui olha a nossa forma de torcer tá agora vamos para o resto vamos pela massa da nossa torta tá eu vou precisar de um liquidificador né ó dois ovos inteiros a gente uma xícara de açúcar de sua preferência uma xícara de suco de abacaxi sabe como que eu fiz fiz esse suco eu bati eu lavei e genizei as cascas do abacaxi bati com um pouquinho d'água e tirei aquele suco da casca tá o próprio abacaxi que está usando aqui ficou meio linduoso de tão nutritivo e saboroso meia xícara de óleo qualquer óleo da sua preferência meia xícara de amido de milho e eu vou tá batendo essa mistura e já tô voltando gente já dei uma batida aqui agora vou tá botando mais uma xícara e meia de farinha de brilho até batendo mais um pouquinho já tô voltando gente depois de bem batida essa mistura ó eu vou tá incorporando essa massa do liquidificador sem bater ó só misturar uma xícara de abacaxi cortado em cubinhos tá eu vou tá incorporando na massa juntamente com uma colher de sopa de fermento em pó eu vou tá misturando delicadamente tá agora eu vou tá despejando ó essa mistura lá na nossa forma preparada com as rodelas de abacaxi e caramelo tá e já tô voltando olha gente ficou assim tá ó então agora eu vou tá levando ao forno e daqui a pouco eu tô voltando pra mostrar pra vocês como ficou lembrando aqui gente que o forno é 180 graus por mais ou menos uns 45 minutos tá assim que ficar pronto eu volto fui então gente tô de volta aqui pra parte mais ingratas sabe que eu já até comi aqui ó já dei pro meu filho quer provar essa maravilha dessa torta de abacaxi que eu fiz gente olha olha vocês não tem noção do que tá isso aqui ela tem pedacinho de abacaxi na massa ela foi feita com pouca de abacaxi e ela tem abacaxi em cima com caramelo gente não tenho como descrever pra vocês como que isso tá gostoso tá pode fazer com sua família essa receita é maravilhosa tá gente beijão pra vocês até o próximo vídeo fui e aí eu espero que esteja ajudando vocês as minhas receitas e obrigado aí pelos carinhos dos inscritos pelo meu parceiro RBC Gás tá brigadão beijo fui tchau